É nesta sala, aqui no Centro de Convenções Atlapa, que os chefes de Estado dos 35 países do continente americano vão discutir temas que fazem parte da sétima Cúpula das Américas. Entre eles, o principal assunto, como promover o crescimento econômico com igualdade e cooperação entre os países. Pela primeira vez, desde 1994, quando ocorreu a primeira edição da Cúpula das Américas, representantes dos 35 países do continente americano estarão presentes neste fim de semana aqui na cidade do Panamá. As discussões ocorrem na sexta e no sábado. Aqui, por exemplo, nós acompanhamos os testes de telão, por onde os chefes de Estado vão apresentar suas visões e opiniões em relação ao tema principal, o crescimento econômico com igualdade e cooperação entre os países, mas também outros temas que fazem parte da sétima edição da Cúpula das Américas, como, por exemplo, a cidadania e a democracia no continente americano.